Oração da noite. Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Maria possa estar no coração de cada um de vocês. Nesta noite Deus possa te abençoar, abençoar você, abençoar sua família, abençoar seu trabalho, seu dia a dia, a tua vida e que nessa noite você possa se colocar diante do Senhor, confiar na grandeza de Deus. Essa família a evangelizar é nossa missão, eu João Vicente me coloco nela também, confiando na grandeza de Deus, confiando no poder de Deus, porque Deus é maravilhoso. Quantas maravilhas o Senhor tem feito e tem visto no grupo de oração? Quantas pessoas que levantam, vão lá dar seu testemunho de cura, de libertação? Pessoas que estão sendo tocado pelas maravilhas do Senhor e você também não será diferente nesta noite. Jesus quer tocar você, alcançar você. Jesus quer ir a teu encontro. Basta você se colocar de joelho diante dele nesta noite, confiar na grandeza dele, porque ele quer realizar sinais e prodígios e milagres na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, vim de Espírito Santo, vem da poderosa intercessão de nossa mãe, mãe de Pentecostes, possa fazer maravilhas em nossa vida, possa iluminar os nossos caminhos nesta noite, naquele que está com o coração contrido, atribulado, que o Espírito Santo possa ir ao seu encontro e te fazer maravilhas. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Traga a palavra de Deus, que está em primeiro João, no capítulo 1, no versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como também Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus, e que nesta noite você abra mesmo o seu coração, que nesta noite você anda sob a luz de Cristo. Se você precisa desta luz, se você precisa de Jesus nesta noite, Ele é a luz na tua vida, meu irmão. Ele é a luz no teu coração, Ele é a luz para que nós possamos ser de Jesus, nós possamos ser sinales que esta luz possa brilhar na nossa vida. Onde nós fomos, esta luz possa brilhar no coração do irmão, possa iluminar o coração daqueles que estão cumpridos, daqueles que estão encarcerados, daqueles que estão presos pelos vícios. O Senhor me mostra, neste momento, é um Senhor, aproximadamente dos 49 anos, a idade, que o Senhor me mostra, e Ele luta contra um vício, Ele já tinha parado, mas Ele voltou a beber há algum tempo, e Ele está sofrendo muito, porque a família não dá força. Mas hoje eu quero dizer para você e para o Senhor, chega na tua vida a luz do Senhor, chega nesse coração cumprido, angustiado, a luz de Jesus. E esta luz penetra no mais profundo ser, e o Senhor nunca mais vai beber. O Senhor nunca mais vai colocar essa droga na sua boca, esse mal que Satanás tem colocado na vida das pessoas. O Senhor nunca mais vai colocar isso na sua boca, porque Jesus te dá uma graça da luz, te dá uma luz, te dá um caminho, uma esperança, e que o Senhor possa confiar nele, Ele fará. E eu só tenho que louvar e bendizer a Ele. Eu só tenho que agradecer a Deus por este momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por este momento que o Senhor está realizando na nossa vida hoje. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nessa noite você seja amado pelo nosso Deus. Que nessa noite você confie não só Ele, mas todas as pessoas que estão no caminho dos vícios. Que esta luz do Senhor seja a vossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.